A gente perdeu Alpha Asegurando o objetivo bravo A gente tá perdendo Charlie A gente tá pegando Alpha Eles estão com todos os objetivos Drone bomba hostil ativo Tamo controlando Alpha Asegurando o objetivo Charlie A gente tá pegando bravo Eles mobilizaram a correnta remota O inimigo capturou dois objetivos Asegurem ele O inimigo na área Asegurando o objetivo bravo Objetivo bravo assegurado Inimigo pegando bravo Inimigo pegando Alpha Objetivo Alpha comprometido Peguem ele pra gente Vante aliado ativo Ataque aéreo O inimigo perto no poder de wyposa Ative a dispersão aliada plantada A gente tá pegando Charlie Ajegurem ele A gente bomba inimigo na área. O inimigo está capturando o Bravo. A gente pegando o Bravo. Alvo marcado. A gente perdeu o Bravo. Asegurando o objetivo Alpha. Vante inimigo ativo. Alpha. Asegurando o inimigo. Minas, a inspeção é detectada. A gente está perdendo o Charlie. O inimigo está capturando o Charlie. A gente está perdendo o Alpha. Descubro Charlie comprometido. Pegue ele. Com a gente. Eles pegaram todos os objetivos. Me mexe o pessoal. A gente está pegando o Bravo. Asegurando o objetivo Charlie. O objetivo Charlie é segurado. Asegurando o objetivo Bravo. Inimigo está caindo o terreno. Fora ele. Eles mobilizaram um guardião. Estamos controlando o Bravo. O inimigo está capturando o Bravo. A gente está perdendo o Charlie. O inimigo pegou o Charlie. A gente está pegando o Alpha. O inimigo pegando o Bravo. Estamos controlando o Alpha. Estão atirando em mim. Estão atirando em mim. Estante inimigo na área. O inimigo está capturando o Bravo. Objetivo Bravo comprometido. Peguem ele para a gente. A gente está pegando o Bravo. O inimigo está ativo. Objetivo Bravo assegurado. O inimigo está ativo. O inimigo está pegando o Bravo. O inimigo está ativo. O inimigo está ativo. A gente tá pegando Charlie Charlie assegurado Inimigo pegando Alpha Vante aliado online Asegurando o objetivo bravo A gente perdeu Alpha Inimigo atirando Eles mobilizaram um guardião A gente tá pegando bravo Asegurando o objetivo bravo Controlando bravo Sangue Sakute 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 Agustar Drone Bomba Irmãos Bombo De dispersão Pronta A gente assegurou dois objetivos Tô te cumprindo O inimigo tá capturando o braço Você cria sangue? A gente tem uma melhoria no seu motivo aqui Inimigo pegando o braço O inimigo tá capturando o Charlie O inimigo tá capturando o braço Objetivo Charlie comprometido Peguem ele pra gente Inimigo pegando o braço O inimigo tá capturando o braço Tô indo A gente tá pegando o alfa A gente tá pegando o braço Estamos controlando dois objetivos Objetivo alfa comprometido Eles estão com todos os objetivos Vamos pegar de volta Guardião inimigo ativo Assegurando o objetivo Charlie A gente tá pegando o braço A gente tá pegando o braço O inimigo tá capturando o objetivo Objetivo Charlie assegurado Bunch aliado A gente tá pegando o braço Estão acabando com a gente. Eles estão com dois objetivos. A gente está pegando o golpe. Vandy, inimigo na área. Alva, assegurado. O inimigo está capturando o Charlie. O inimigo está capturando o Charlie. O inimigo está capturando o Charlie. Missão fracassada. Volta para a base. E aí E aí Tchau.